Fala galera, eu sou o Kaique, estou aqui para gravar mais um vídeo do canal Coisas de Aluno ou Kaique Júnior, como melhor você achar, como você quiser chamar Bom pessoal, vocês sabem que o canal deu uma mudada E como fruto dessa mudada eu não gravo mais dentro de estúdio Eu gravo nas ruas, com aquela edição de mostrando as pessoas caminhando Alguma praia, algum parque, algum local bonito Algo que tenha um retorno agradável aos olhos Compliquei para falar né Bom, mas por que hoje eu estou gravando no estúdio? Vocês vão até ouvir um pouco de eco porque o quarto está meio vazio Mas eu vou explicar A série que eu estava passando no dia de hoje, sexta, é uma série chamada Conectando Pessoas Na qual eu convido alguém de algum estado ou que mora em outro país Para contar suas experiências, como é a vida no exterior Qual o pensamento dela com relação a viver fora E troca essas ideias Porém, para ter esse tipo de vídeo Eu preciso ter o comprometimento das pessoas que eu convido e que dizem sim Ou a resposta das pessoas que dizem vou pensar ou tal Ou a gente conversa Porém, eu não tive alguns retornos Algumas pessoas até disseram que participaria, outras não E por causa disso eu não tenho um vídeo dessa tag hoje aqui Hoje Mas se Deus quiser vou ter outro vídeo e tal E resolvi fazer então um crossover Que é colocar o cenário do Amigos da Rússia no canal Kaique Júnior Bom, e dentro dessa filosofia toda eu vou mostrar para vocês como é o cenário que eu estou montando Mas antes de mostrar eu queria filosofar uma coisinha aqui Eu estava pensando hoje, conversando com um amigo meu que eu vou receber de Campinas Aqui na minha casa Ele está chegando segunda, hoje é sexta E ele estava falando, né? Pô Kaique, que interessante, né? Antigamente a gente teria que pegar uma carruagem Ou ter todo um procedimento, mesmo que fosse rico, complicado para chegar tão distante Como eu sou daqui de São Paulo e estou indo para Sergipe aí no Nordeste E hoje, cara, você pega um avião, está lá rápido E realmente, né? E dentro dessa vibe filosófica dele Hoje eu conversei com um amigo que mora em Bélgara, na Rússia E ele me apresentou um ucraniano e outro russo E a gente conversando e tal E um russo E a gente conversando e tal E de repente ele foi até a janela e mostrou a rua lá em Bélgara Que já é a noite, aqui em Sergipe é a tarde, né? São cinco horas, se não me engano, de fuso E lá já é a noite E quando eu olhei a janela, que eu vi aqueles carros Que eu vi aquela neve Eu pensei, caramba, que louco isso É bobo o que eu estou dizendo, mas é muito louco Você está aqui, no calor do Nordeste Sentado na sua casa, em plena tarde Conversando com alguém Que essa pessoa está mostrando para você a janela da Rússia É como se eu estivesse lá na Rússia É uma sensação engraçada Que às vezes a gente faz uma conferência Ela está atravessando com quem? Ela está com um amigo da Rússia Ela está com um amigo meu de Japão, dos Estados Unidos A gente perdeu, tipo, o ser humano em si Nós perdemos a noção do quão grandioso Quão grandiosas são essas pequenas coisas Tipo, poxa, eu posso conversar com um cara Que está lá na Rússia, do outro lado do mundo Quase em tempo real E isso é muito legal Na verdade, em tempo real Isso realmente é algo muito legal Outra coisa bastante filosófica foi Hoje o Facebook me mostrou uma lembrança Sobre uma viagem que eu fiz há dois anos atrás Para São Paulo E eu tenho postado algo do tipo assim Que é muito bom viajar com amigos É bom viajar acompanhado Ter pessoas com você Mas a melhor viagem é aquela que você faz sozinho É quando você sai, vai para algum lugar, desbrava algo E foi o que aconteceu comigo A primeira viagem que eu fiz assim fora do estado Mesmo assim que eu dei oficial Foi uma viagem com gosto Onde eu comprei a passagem e estava Foi para São Paulo E apesar de ser dentro do Brasil e ser perto Muita gente diz Ah, foi para São Paulo, bobagem Para mim foi muito especial Porque eu peguei um avião só Eu peguei um ônibus só Que eu rodei bastante em São Paulo E quando você está sozinho em uma viagem É meio que você descobre um pouco mais de si Você auto se analisa Você observa pontos que talvez fossem relevantes assim Em outros momentos E eu acredito que o ato de viajar em si Quer seja só acompanhado Já é revelador Já é algo que desperta em você um autoconhecimento E quando você viaja só É como se seus ouvidos e seus olhos fechassem para tudo E você abrisse seus olhos e seus ouvidos para o seu interior Você descobre quem você é por dentro Dentro dos perigos que você passa Das aventuras, das necessidades Você é por você mesmo É você, Deus ou a mala E esse autoconhecimento faz você ver a vida E o mundo muito mais simples Muito menor E mais propício a ser desbravado É loucura uma música querendo desbravar a minha câmera Bom, então é isso Eu quis ligar só para justificar Porque não teve vídeo de conectando pessoas hoje Nessa sexta Aproveitar e trocar essas ideias filosóficas com vocês E mostrar a realidade por trás da edição Tem um lençol aqui É meu lençol Vou mostrar porque ele está ali Bem, eu tirei a minha cama Olha que, na verdade, o cenário como é E eu estou com o colchão da cama do meu irmão Que eu enrolei Porque fica mais fácil Porque eu montei o meu cenário Dá uma olhada Inclusive fui eu que fiz esse cenário Aqui é um peso de academia Porém um peso improvisado Que é de cimento com emborrachado Aí tem esse cano Eu comprei o cano Emendei com um bocal de lâmpada E está esta lâmpada aí Coloquei o meu tripé aqui E eu marquei o chão Pode ver que eu marquei com fita isolante aqui E na parede é uma madeira Coberta por uma malha Está desfocada E é isso E eu estou aprendendo ainda sobre edição Eu estou aprendendo sobre muitas coisas E montando esse cenário Bom pessoal, fico por aqui Se você gostou desse vídeo Dá um like Compartilha nas redes sociais Muito obrigado pelo carinho Pelo feedback de vocês Deus abençoe a todos Tchau, tchau